O castramóvel da Secretaria Municipal de Saúde está atendendo na Unidade Básica de Saúde do bairro Nova Barretos. Para castrar cães e gatos, primeiro é necessário vir até o castramóvel para fazer o cadastro. É preciso apresentar CPF, RG e comprovante de residência do proprietário do animal. Somente nesta semana foram castrados 45 cães e 9 gatos. O dono tem que vir porque a gente explica para ele o procedimento da cirurgia, que é uma cirurgia com anestésico geral, nosso tipo de anestésico, é uma cirurgia de risco, toda cirurgia de risco. Então o dono tem que vir para ele assinar o termo de responsabilidade. Segundo a veterinária Estela Maria, o proprietário do animal precisa ficar atento aos cuidados pré e pós-operatórios. O pré-operatório é o animal estar em jejum de 12 horas, que é super importante, porque se o animal não estiver em jejum e durante o processo, depois que você anestesiou, se ele vomitar, é perigoso ele aspirar e esse alimento ir para o pulmão e depois, às vezes, ele não vem a óbito, mas depois pode adquirir uma pneumonia por conta desse corpo estranho que foi para o pulmão. O pós-operatório principal nos cães é o colar elisabetano. As pessoas falam muito da roupinha cirúrgica. A roupinha cirúrgica a gente não aconselha por quê? Porque ela suja, a pessoa tem que lavar, tem que tirar, ela fica úmida, às vezes fica umedecendo ali o corte. E principalmente os machos tem que ser colar, porque senão o macho ele arranca os pontos mesmo. Então é o colar e é o antibiótico tópico e o medicamento para dor que a gente dá ao receituário após a hora que a pessoa vem buscar o animal. Nos casos dos gatos é o antibiótico tópico, a gente não precisa colocar colar. O Castra Móvel atenderá no bairro Nova Barretos durante três meses ou enquanto houver demanda. O horário de atendimento é das oito e meia da manhã ao meio-dia de segunda a sexta-feira. A procura tem sido intensa e agora as cirurgias já estão sendo marcadas para maio. E a gente está já marcando para maio e para vir fazer o cadastro tem que vir aqui no ônibus, no Nova Barretos, não adianta procurar lá a Secretaria da Saúde porque ela não está fazendo. Tem que trazer comprovante de endereço, CPF e RG. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí